Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Bem com vocês. Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, dá um ligue nisso aqui, velho. Lançou a Season 2 do Modern Warfare. Esse foi um dos mapas que veio junto com ela, Rust. Esse mapa aqui, muito, mano, muita nostalgia jogar esse mapa aqui. Ele era um mapa do MW2. Era o mapa de X1 do MW2, velho. Todo mundo só tirava X1 nesse mapa aqui. Então, pode ter certeza que os próximos X1 que eu for tirar vai ser aqui. Mas, cara, no geral, eu joguei pouco no mapa. Pra ter uma opinião, assim, muito formada sobre ele. Mas, cara, eu tô gostando do que eu vi aqui. Ele é um mapa que não dá muita camperagem. Por incrível que pareça. Porque, cara, não tem muito lugar, assim, pra você ficar parado, saca? E eles não mexeram no mapa. Eu não vi nenhuma mudança, nenhuma casinha, nenhuma porta. Então, assim, tá do jeito que era. Lindo, maravilhoso. E eu tô gostando demais disso aqui. Essa semana, inclusive, eu vou trazer mais vídeos aí, falando sobre o update, né? Eles mudaram muita coisa. Muita coisa. Se liga no scope da Sniper aqui, ó. Scope da Sniper, ó. Todinho pintado, velho. De Damasco. Lindão. Lindão. Fizeram esse esquema aí com a... Com a... Com a... Com a X, com a HDR... E com a Drago 9. Você agora fica com o scope pintado. Sinto muito se você for uma das pessoas que comprou o bundle só pra pintar o scope. Eu sei que teve gente que fez isso. Tinha um bundle na loja que pintava o scope. Mas... Mas, gente. Eles mudaram os perks também. Tipo, eles mudaram a posição dos perks pra ficar mais balanceado um pouco. Tipo, ele era... Um perk era categoria vermelha. Eles colocaram na azul, essas paradas assim, saca? Então, deu uma leve diferenciada aqui no jogo. Eu não cheguei a analisar muito profundamente ainda como é que tá esse esquema. Mas, eu acho bom eles mudarem os negócios assim. Porque, já que não vai mexer no minimapa e nas outras coisas que a galera tá pedindo. Pelo menos dá uma balanceadinha no jogo, né? Deixa ele um pouquinho melhor. Ah, seu bundão. Tem que stunar, né? Tem que stunar, né? Senão não dá conta. Mas, gente. Season 2 tá aí. Eu tô gostando pra caramba. Eles colocaram umas paradas novas na loja. Tem um outro mapa também que eu vou tá trazendo aqui. Só que esse outro mapa eu vou trazer ele... Jogando contra bots. Porque eu simplesmente não consigo achar a sala dele no multiplayer. Eu não acho de jeito nenhum. Ele é um mapa de 6v6 e 10v10. Mas, eu acho que ele é muito grande. Então, ele tinha que ser só 10v10 mesmo. Mas, cara. No geral, eu tô curtindo essa atualização. Essa semana vai ter muito conteúdo aí. Eu tava planejando algumas coisas aí. Mas, como eu tive essa atualização. Eu vou dar uma... Uma esperada pra cobrir o conteúdo todo pra vocês. E é isso aí. Comentem pra mim o que vocês estão achando. Essa partida aqui, ela não é pra ser uma partida fodona, não. É só pra mostrar o mapa pra vocês mesmo. Vocês sabem que sempre que lança eu faço esses vídeos assim, mostrando o mapa. Então, esse é o intuito do vídeo. Mas, eu vou pedir um favor. Vai lá na aba Comunidade. Que eu coloquei uma... Uma... Eu fiz uma publicação lá. Pedindo algumas perguntas pra vocês. Pra vocês fazerem perguntas pra mim. Porque eu vou fazer um vídeo especial de 50k. Entendeu? E aí, vocês façam algumas perguntas lá. Que eu vou estar respondendo. E é só isso. Dá uma olhadinha lá na aba Comunidade. Se você não viu ainda. Porque esse trem, ele nem notifica pra todo mundo, não. Mas, cara. Tô com uma nostalgia muito forte jogando esse mapa, velho. Gostei pra caramba disso aqui. Muito MW2 vibes. Inclusive, cadê MW2 Remaster? Fui iludido. Quero MW2 Remaster. Os caras não lança. Mas, cara. É isso aí. O que mais que eu tinha pra falar nesse vídeo? Que eles mudaram. Ah! O Beto. Sabe o Beto? O Beto Royale. Tá vindo, galera. O Beto Royale tá vindo. Tem uma sessão no menu agora. Que ela tá classificada. Então, é possível que ele já esteja no jogo. Só que eles não liberaram ainda. Entendeu? Por isso que o update deve ter sido tão gigantesco igual foi. Aí, lançando o Beto Royale. Vou trazer uns vídeos aqui. Eu espero que ele seja um modo bom. Porque se for que nem Blackout, mano. Tem um... Reações de vômito. Nossa, que jogo horrível aquele Blackout, mano. Puta merda. Terrível. Só dava os caras agachados. Agachado nada. Deitado, né? Os caras deitados a partida inteira. Eu achando que ia ser um... Um Beto Royale mó frenético. Correndo e pá. Matando os caras rapidão. Não. O negócio é você ficar escondido a partida inteira. Pra no final você matar três caras e ganhar. Não. Não dou conta. Não consigo. Mas então... Deixa eu ver se eu lembro aqui o que mais teve de novo. Ah, tem as armas novas. Duas armas novas no passe. Não precisa comprar o passe. Precisa ter acesso a elas. É no passe gratuito. E eu vou trazer vídeo com damasco nelas, beleza? Vou pegar a damasco aí e tal. Inclusive hoje vai ter live. Três horas da tarde. Lá na Twitch. E nessa live eu já vou começar as challenges de alguma arma. Certo? Eu vou tentar upar um pouco hoje. Pra gente começar as challenges da arma lá, beleza? E aí a medida que eu for liberando as armas. Eu vou trazer no gameplay pra vocês. Mas já adianto o seguinte. Eu joguei com a MP no... A MP no modo contra bots. Sala privada. E ela é muito boa. Nossa, ela é uma delícia, cara. Ela é tipo assim... Não tem a menor condição aquela arma. Eu fiz um setup que mata com dois tiros na cabeça. Dois tiros na cabeça. E ela é uma sub. Então tipo assim, você deleta os caras. Você deleta. Os caras não sabem nem o que tá acontecendo. Mas é isso aí. Vou trazer muitos vídeos aí. Podem ter certeza. Eu tava meio desanimado com o jogo. Acho que todo mundo tava na real, né? Muito tempo sem atualização. Sem mudar nada. E tava precisando aí de alguma coisa diferente. Eu vou tentar trazer mais vídeos no modo Ground War. Certo? Tem muito tempo que eu não jogo Ground War. Só que o que acontece? Aquele modo é muito bom. Ele é muito bom. Ontem eu fiz uma live. Quase peguei um nuke nele, velho. Peguei um streak de 24. Jogando de AX 50. No mapa novo. Então assim, eu vou tentar jogar um pouco mais de Ground War. Porque quem sabe, né? A gente pega uns nuke, umas paradas assim. Lá não tem skill base de matchmaking. Vocês não caem com os tryhard porque é muita gente. Então não tem como eles fazerem essa separação, entendeu? Então assim, é uma delícia aquilo ali, cara. Eu vou tentar focar um pouco mais lá. Principalmente que é um modo muito bom pra jogar de sniper, né? É um modo que favorece muito os snipers. Ah, é... Eu vou postar o vídeo desse quase nuke. Porque eu achei muito massa. A gameplay. E também porque foi no mapa Scrapyard do MW2. Que já tá no Ground War. Não sei porque eles não colocaram no multiplayer. Mas ele já está no Ground War, entendeu? E aí vocês vão dar uma olhada lá como que tá o mapa. Curti pra caramba. Mas é isso aí. Esse era o vídeo de hoje. Vou tentar dar uma focadinha maior aqui na gameplay. Que eu tô conversando demais. Mas quando eu converso demais o negócio desanda. E... Gente, vocês fiquem atentos aí no canal. Que vai rolar uma parada bem maluca aí. Vai... Mano, vocês vão entender. Vocês vão entender. Especial de 50k tá vindo. Entendedores entenderão. Mas é uma parada bem... Bem grande. É um marco. Digamos assim. Um marco do canal. Então por favor, vai lá na enquete. E comenta nessa bagaça. Pra eu ter material pra gravar, beleza? Faz umas perguntas lá. Pode perguntar qualquer coisa. Se não for muito bizarro. Eu vou tentar responder. Na medida do possível. Mas é isso aí, gente. Tô muito feliz com a situação do canal. As coisas tão indo bem. E a tendência é só melhorar. Certo? Vocês vão entender. Cara, então no mais é isso aí. Bora finalizar aqui a gameplayzinha. Uma coisa que eu achei interessante aqui. É que eles não mexeram na... Na escala. A escala... Tipo, tem uma leve... Uma leve alteração. Mas você quase não percebe. Eu tenho a impressão de que essa rush aqui tá um pouquinho maior. Mas eu não sei dizer se é só impressão mesmo. Porque a engine do jogo é diferente e tudo mais, né? Mas pelo menos eu tive essa impressão. De que tá assim... Tipo 5% maior. De leve. Talvez seja a mesma coisa mesmo. Seja coisa da minha cabeça. Mas assim... Gostei muito. Ficou um mapa muito bonito isso aqui, véi. Extremamente bonito. Extremamente bem feito também, né? Isso aí não dá pra negar. Uh! Como não morreu? Me explica. Dá licença com essas granadinhas tuas. Rapaz, que que é isso? Vai vir... Uh! As galera ali, ó. Uh! As galera aqui, ó. Não, não, não. Nossa, tô fodido, véi. Esse cara tá... O que que esse cara tá me... Nossa, ainda consegui morrer pro cara. Mas é isso aí, gente. Faz essas paradas aí que eu pedi. É nóis. Vou trazer vídeo mostrando outro mapa. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui, véi. E aí... Mm. E aí...